Salve galera, beleza? Quem tá falando é o Ash, acabou de sair a visão aqui do Veigar, que vai chegar dentro do Wild Rift às 21 horas de hoje, tá? Então, vamos acompanhar aqui comigo, deixa o seu like, se inscreve no canal, porque hoje tem live aqui, a gente vai acompanhar toda a atualização e vamos jogar com o Veigar, com certeza, beleza? Vamos dar o play aqui, temos aqui o nosso senhor Veigar, o pequeno mestre do mal. Muito legalzinho, né, a orelhinha dele aí. Vamos ver ele batendo aqui numa... Tá um level a mais, hein? Tá um level a mais, tá mais forte. Querendo ou não, né? É, muito dano, ficou dois levels acima da Ari. A gente analisa mesmo esse clipe aqui, pra gente saber se o campeão vai tá bom ou não. Bom, a gente vê que ele tá dando muito dano, mas ele tava um level a mais, quase dois, né? Subiu pra dois levels acima da Ari ali no começo, ok? A Ari aguenta umas pancadinhas, mas... Não sei, ele teve que ultar ali, né? Ele teve que ultar pra poder conseguir alguma coisa. Então, olha, ele já tava level oito, quase dois levels a mais do que a Ari, né? A Ari procurou ele executar nele ali. Aí ele prendeu pra se proteger e sair. A Ari veio pra cima, ficou presa dentro da caixa, né? Ela veio aqui. Ele veio, tá com a outra habilidade. Toma, deu muito dano, né? Mas, sei, vamos ver. Eu acho que ele vai tá forte sim, tá? Eu acho. Bom, começamos com a passiva dele, né? Poder maligno fenomenal. Abata tropas com habilidades para acumular. Então você vai abatendo as tropas ali. E você vai acumulando, né? E você vai dando mais dano, se eu não me engano. Poder maligno fenomenal. Ataque campeões e inimigos com habilidades para acumular. Isso aqui é tudo a passiva, tá? Muito interessante. E ganha mais acúmulos com eliminações. Você eliminou, ganha mais acúmulo. E acúmulos conseguem poder de habilidade permanente. Então tudo isso que eu falei é só a passiva do Veigar, tá? Golpe maligno. Primeira habilidade. Dispare um raio mágico nos primeiros dois alvos. Então, o primeiro aqui, ó. Ele dispara um raio que acerta todo mundo, tá? Deixa eu voltar aqui um pouco e não foi. Isso aqui ainda é a passiva. Aí a primeira habilidade é o raio... Raio mágico, é isso? Golpe maligno no raio mágico. Dispare um raio mágico nos primeiros dois alvos. Então você dispara um raio ali e cata em dois alvos, tá? A segunda habilidade. Matéria escura. Invoque matéria escura na área alvo. Ó. E dá um dano legal. Causa e dano a inimigos na área após o intervalo. Então ela dá dano em área, tá? Você vê aqui, ó. Ele vai dar dano no Mino e vai dar dano no Timo também. Outra, ele tá batendo num Timo, né? Essas habilidades estão sendo testadas em um Yordle, no Timo. A gente sabe que o Timo tomou nerf. Tomou nerf na vida e tomou nerf na armadura. Eles acabaram com o campeão. Então esse dano que tá dando aqui... Não sei, tá? Não sei. Vamos lá. O Timo tá nerfado. Vida e armadura, ok? Obtenha visão da área. Então com a matéria escura você também pode ter visão de uma área, né? Ó que legal. O Timo tá lá. Aí você vê que no Timo, no Timo, tá? Ele tá tirando isso aqui de vida. Lembrando, o Timo foi nerfado vida e armadura. Ele tá level 7, os dois level 7. Então a habilidade tá upada no nível máximo. Essa habilidade tá upada no nível máximo. Claro, o level 7 não tá com todos os itens, né? Não sei se ele tem várias eliminações. Então a gente vê que, vendo por esse lado aqui, essa segunda habilidade não é forte. Parece que não é forte, né? Mas o Veigar, pelo que eu lembro, você tem que combar as habilidades dele, né? Tipo o Brand. Tem que combar pra dar mais dano, não é? Isso. Acúmulos da passiva reduzem o tempo de recarga. Então quanto mais você acumular lá os acúmulos, diminui o tempo de recarga da matéria escura. Então tem 8 segundos aqui. Né? E agora tá 4 segundos. Então, pô, 4 segundos dando esse dano aqui, tá aceitável, né? Tá aceitável. Tá aceitável. Level 7. Interessante, né? Vamos dizer que tá equilibrado pra forte. Equilibrado pra forte, tá? Não vou dizer que ele tá muito OP. Que nem o Brand. Quando a gente viu o Brand, velho, eu falei, nossa, tá quebrado esse campeão. Aqui ele tá equilibrado pra forte. Pelo que a gente vê no vídeo, né? A gente vai ter que testar, claro. É, terceira habilidade. Horizontes de evento. Caralho, gostei do Veiger, mano. Ele tem vários bagulhos do espaço, né? A habilidade do espaço. Cria uma prisão na área alvo. Que legal, mano. Ó, ele cria a prisão e atordoe os inimigos que tocarem nas bordas dela. Então, ó, ele fica atordoado. Nossa, aí é bastante tempo, hein? A gente vai contar isso aqui. Tá, vamos contar o tempo do atordoamento, porque... Puxa, você viu isso, velho? Vocês viram isso? É muito tempo, cara. Vamos lá. Ó, vai tocar. Vou contar com o time. Um, dois, três... Três segundos, mano. Três segundos de atordoamento é muita coisa, né não? Vamos lá. Um, dois, três... Três segundos de atordoamento, velho. Muita coisa. Então, é a terceira habilidade que faz criar essa caixa. Tem que combate todas as habilidades, né, mano? E temos a explosão primordial, que é a ultimate dele, né? Exploda o alvo inimigo com um raio mágico. Hum. É. Pera. Ah, entendi. Pera, volta. Foi meio meme, foi meio meme, mas calma. Vamos lá. Ó, exploda o alvo inimigo com um raio mágico. Porra, não tirou nada de vida, né, pra uma ultimate. Só que é o seguinte. Cause dano com base na vida perdida do alvo. Aqui, o timo perdeu mais vida. Que? Que isso, velho? Ah, é um timo, né? Lembra, a gente tem que lembrar que é um timo. O timo tá nerfado. Armadura e vida. Estragaram o campeão. Que isso? Ó, tirou um pouquinho. O cara tava com metade da vida. Metade da vida. Que isso? Obliterou. Subjulgue-os perante o seu poder maligno. Vamos lá. Pá, pá, pá. Prendeu ali. Tacou a segundinha. Teve que usar a stasis, senão morria. Quase morreu de novo. Aí ele vai vir com essa skin aqui, né? Cara, não teve muita, muito treta, né? Às vezes eles mostram duas tretas. E eles só mostraram uma treta, né? Vamos pôr um pouco menos aqui pra gente ver. Pô, porra. Deixa eu ver. Vamos lá. Vamos ver o que ele fez aqui. Bom, tem uma Riven level 15. Todo mundo level 15. Ok. O Darius tá batendo lá. A Tristana tacou a bolinha nele. Darius continua batendo. Tomou o estetic da Tristana. Ele prendeu todo mundo, tá? Darius tá batendo aqui. Ele também tá batendo. É isso? Acho que é isso. Batendo na Riven. A Riven pra cima dele. Nossa. Que ele explodiu a Riven. Porque ele ultou na Riven, tá? Ele ultou na Riven. Não foi isso? Ele ultou na Riven. E procou o eletrecutar. É. Então. Vocês conseguiram ver? Vocês conseguiram ver? Ó. O Darius vai bater na Riven. Ele tá batendo na Riven também. Ele tá focado na Riven. Tá ligado? Beleza. Aí prendeu ela. Ele deu mais um ataque na Riven. Aí ele ultou nela, ó. Aí procou o eletrecutar também, ó. Nossa. Mas olha isso, velho. Ele arrancou a vida toda da Riven, velho. Tá toda assim, né? Olha isso, velho. Olha a barra de vida que saiu da Riven, mano. Olha a barra de vida que saiu. E outra. Ele explodiu lá também, ó. Olha isso aqui, ó. O dano que saiu. É, mano. Ele vai tá forte, velho. Ele vai tá forte, galera. Olha isso. O dano que saiu. Aí ele deu o Staze. A ult meme do Darius. Aí ele voltou. O Darius continuou batendo. Arrancou muita vida. Porque ele usou outra habilidade aqui, ó. Aí vai pegar. Toma. Tomou. Pegou na Janna. Também um pouco. Não arrancou muito. Janna flechou com medo. E voltou pra quê? Pra farmar um mini e morre. É. É. Interessante. O que vocês acharam? Eu achei interessante. Eu achei que vai dar pra jogar. Eu achei que vai dar pra jogar, tá? Então é isso, galera. Hoje tem live, tá? Se inscreve aí se você não for inscrito. Vamos testar aí. Vamos ver essa skin ser legal. Vamos comprar ela também. Hoje vai ser bem bacana, tá? A live hoje começa a partir das 15 horas, tá? 15 ou 18 horas. E essa skin aí que vai chegar pro Veigar, né? O super vilão. Eu gostei do campeão. Vamos ver como que ele tá dentro do jogo. Vamos fazer uma build bem legal pra ele. Espero todos vocês aqui hoje à noite, beleza? Eu vou ficando por aqui. Valeu. Fui. Fui.